Boa noite pra quem é da noite, bom dia pra quem é do dia Eu sou Maria, sou a Padilha Eu sou Maria, a Pomba Girar Maria da Ventiçaria, Maria da Pomba Girar Eu sou Maria, a Pomba Girar Eu sou Maria, sou a Padilha Boa noite pra quem é da noite, bom dia pra quem é do dia Eu sou Maria, sou a Padilha Eu sou Maria, a Pomba Girar Maria da Ventiçaria, Maria da Pomba Girar Eu sou Maria, sou a Padilha Eu sou Maria, a Pomba Girar 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 Eu sou Maria, a Pomba Girar